Agora você pode contar com o Centro de Oncologia Clínica Moderno e Qualificado em Porto Velho, Plena Saúde, Medicina Especializada. São diversas técnicas de tratamento do câncer disponíveis em nossa clínica, como quimioterapia, radioterapia, hematologia e outros. Além de tecnologia e inovação, a Plena Saúde é dedicada à qualidade de vida de seus pacientes. Mais que um serviço clínico, tendo o foco no atendimento humanizado, com um novo olhar ao combate do câncer, suas instalações são confortáveis, espaçosas e planejadas para o tratamento e com fácil localização. Plena Saúde. Uma clínica oncológica mais perto de você.